Logo após a partida, o diretor executivo Fabinho Soldado confirmou que Ramon Dias e o Filho vão continuar no comando da equipe no ano que vem. Vamos ouvir. Só pra ficar bem claro, nós não iríamos, né? É... não tem nenhuma coletiva pra falar sobre isso, mas é importante deixar esclarecido em relação ao nosso treinador, os nossos treinadores, né? Ramon e o Miliano, já tinham um contrato com a gente até o final de 25. E na verdade nós já estávamos conversando internamente sobre o planejamento e agora de uma forma oficial, pra que fique muito bem claro, seguimos com o trabalho, focado ainda nesse jogo contra o Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição, mas certamente a gente começa também a pensar em 25, planejar melhor, pra que o Corinthians em 2025 continue brigando por títulos e conquistando títulos, mas deixar bem claro que ainda temos objetivos nessa competição.